As vezes é foda falar, 2019 nada vai mudar Só quem tá na minha mente pode me julgar Se não passa amanhã ou então nunca mais Não é rápido se arrimar, mas aí vim em paz Meçando como faz, pros isqueiro sem graça Alegria rapaz, nem sendo satanás Pra você que ela é mais, os amigos da onça Lobos disfarçados que juram ser responsa Falsos sinceros te colocando pra baixo Que fiz até fazer, depois eu que me achou Eu sou capacho, então não puxo meu tapete Lá botou o tempo, taque seu bilhete Que é só de ida, viagem merecida Sinceridade, aqui passou batido, que se planta aqui Aqui mesmo se paga, triste é dar as costas E levar uma daga, não é querer rogar praga Mas aí meu querido, distante do senhor Cês tão tudo fodido, se achando bonito Mas a cobrança vem, na hora do juízo Só vou dizer amém Zero um, zero dois Zero um, zero dois Zero um, dois, microfone testando Aqui nóis tá com o meu rap arrebentando A ideia passando, mensagem positiva Quero meu conselho, a vida tá em vima Zero um, dois, microfone testando Aqui nóis tá com o meu rap arrebentando A ideia passando, mensagem positiva Quero meu conselho, a vida tá em vima Narra, sou na brisa, veste a camisa Abaixa a guarda, aqui não precisa Vem socializa, legal legaliza Mano, tô mais torto que a torre de pisa Narra, sou na brisa, veste a camisa Abaixa a guarda, aqui não precisa Vem socializa, legal legaliza Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa Mano, tô mais torto que a torre de pisa